Estamos aqui com o meu amigo Edson Ventura, subindo a Serra, diretamente para São Paulo Edson, bom dia para a galera aqui do Facebook Bom dia, bom dia, depois do programa, estamos subindo aqui para São Paulo Alguns shows artísticos, tudo comigo, o Frank Santana e Edson Diogo Esse é o Diego, está aqui atrás, nós estamos passando tudo aqui, dá uma escuridão Olha só gente, nós estamos aqui, aqui é tudo em uma escuridão Fala para esse jogo falar com uma colher Vamos falar aqui, nós estamos aqui, tem uma 180 por hora? Não, não sei 100 por hora aqui, ao vivo aqui dentro Esse é o Diego, dá um bom dia aqui para o pessoal da tela, aqui mamão Bom dia, quem me conhece lá na rádio, que eu falo lá na rádio, pode ligar lá para a Roupa Tudo Feijão e Mamã Aqui chegou mais convidados, que é a linguiça, que é o linguiça, amendoim, rapadura e feijão Tem tudo isso agora lá, Edson? Que negócio é esse de linguiça rapadura, meu irmão? Aí, então daqui a pouquinho vamos falar Você sabe que eu gosto de apelido nos caras, né? Tem a mulher agora, a mulher tapioca também Ih, a mulher tapioca Depois da mulher melancia, depois da mulher melão, a mulher tapioca, que é a falsina Edson, agora nós estamos indo para São Paulo, né? Pô, nós estamos já ouvindo aqui Participado de um programa de televisão, que eu fui convidado agora de manhã pelo programa, né? Eu nem sabia, mas fui convidado para gravar um programa Acontece tudo de repente assim, Edson? É, na televisão nós temos alguns contratos também para assinar agora em São Paulo, né? E você também estava voando hoje, aí vamos juntos lá para São Paulo, né? E é assim que Deus trabalha, né? Deus trabalha assim, né? E para mim é um motivo de alegria essa situação, porque é a primeira vez que eu estou indo para São Paulo E levando meu filho junto, né? Ah, que legal, né? Para dar uma volta com o pai É o Mamão, o Mamão está famoso na cultura, né? É para conhecer São Paulo, né? O Edson Diogo não conhece São Paulo ainda, né, Edson Diogo? É Deixa eu falar aí O que você acha que São Paulo, como é que é São Paulo que você acha aí, Edson? Eu acho que São Paulo é uma cidade boa assim Que tem lanchonete Playcenter, né? Igual a lá, a, a moça do Petinho, a lá de Pontocard Olha aí E você acha o Diogo aqui ao vivo no SBT, né? Com o Edson Ventura Edson, me diga uma coisa Vamos falar alguma coisa aí que nosso amigo é presença e o presença da SBT Como é que está? Estou sendo presença, está em Rondônia, né? Fazendo as gravações em Rondônia E agora, mês que vem, volta de novo o programa, né? Circula Brasil Circula Brasil Estou sendo presença E esse Segundo Brasil está entrevistando os artistas, os megas, né? Todas as celebridades, né? Ah, esse é o Edson Netuno. Luciano Presença. O Guru Guru. Então estamos aqui já chegando no Planalto, né Edson? Nós já estamos subindo aqui, já estamos em cima aqui agora, né? Já estamos em São Bernardo, né? Olha que lindo! Então para você que está conectando na tela do Facebook... Você vê como aqui é bonito, né? Olha, mostra como é bonito, né? A gente mora num paraíso e é muito verde, né bicho? Nós moramos no sol, praia e mar, né? Estamos passando aqui agora no Rancho da Pomonha. É, Pomonha, hein? É antigo isso aqui, né Edson? É. E estamos daqui a pouco na nave aqui. Fechando o VT, dá um tchauzão para a galera aqui. Edson Ventura. Edson Diogo, dá um tchau para a galera do Face ao vivo. E o Edson Diogo aqui dando um tchau aqui ao vivo. Fechando o VT aqui com o Dom Cocho.